Música Salve galera, sejam muito mais que bem vindos a mais um vídeo do canal Mabel Joga e mais uma vez, mais um jogo aí pra nossa série do início ao fim onde nós jogaremos o jogo do princípio até o final e o jogo escolhido, desta vez, foi Resident Evil Zero HD, gente esse Resident Evil, gente, ele conta a história um pouquinho antes da história do Resident 1 ele saiu primeiramente pro GameCube, gente então foi feita essa versão remasterizada agora pra PC em 2016 certo, gente? Então, vamos curtir aí, já deixa aquele like Resident Evil é clássico, todo mundo gosta o jogo tá em português, eu consegui as legendas dele em português então vocês vão poder acompanhar a história e espero que se divirtam, então, todo dia às 8 da noite em torno de 20 minutos de vídeo de Resident Evil Zero até a gente chegar no final do game então, embarca comigo nessa aventura vamos caçar esses vampiros e bora lá num novo jogo normal aí e vou, deixa eu tirar da tela aqui beleza, aqui as configurações, agendas ligadas e bora lá a Mid-western town in America Wacoons City a solitary island far off in the sea Rockford Island an island that would become the second Wacoons City Sheena Island Mas ainda há muitas perguntas não respondidas sobre esses eventos que parecem não relacionados, mas intensamente traumáticos. Mas acredito que o Umbrella Internacional estava em algum modo envolvido, não é conhecido como a origem dessa corporação semelhante. Quando foi estabelecido? Por quem? E como foi o vírus T-Virus criado? Para descobrir a verdade, devemos se aproximar mais nos eventos que transpiraram no início, antes do incidente de mansão. Estou vendo que é uma versão remasterizada, gente. Os vídeos não são totalmente Full HDs ainda. O que é isso? O que é isso? Quem é esse demônio louco? Boa! Estar chegando! Estar chegando! Duas horas depois, sobre o Bossfine Raccoon. Estou chegando na cidade. Hum. Nada que nos ensinou poderíamos preparar para o maldito que aconteceu. Nunca tivemos chance. O que está acontecendo? Desenvolvimento antigo! Desenvolvimento de emergência! Cuidado! Deixe-me períodos. Cuidado! Caraca! Ah Eita Eita Começou Começou os monstros O que aconteceu? A ordem de transparência O príncipe Billy Cohen O ex-mintenante de 26 anos O príncipe de transparência A morte de 22 de julho O príncipe de transparência A base do Reggaeton Para execução Esos malos soldados Eles eram bons meninos Só fazendo seus trabalhos E essa esposa Murda-lhes e escapa Tudo bem, todos Vamos separar e pesquisar a área Nosso amigo é brutal e desigual Tenha sua guarda Além dos zumbis Tem cuidados humanos agora Essa é a Rebeca, gente A médica do jogo Um visual Melhorzinho, né Olha o trem, gente A Rebeca tá Interessantinha, hein Ai, ai, ai Boa Porta para segurança Está fechada Não tem como voltar Beleza Os gráficos estão bonitão Pegando os controles Aqui ainda Já dei uma jogadinha Antes para treinar Já queria agradecer Imensamente O nosso boss Notchfer Darkstone Ele que me deu Esse jogo de presente A gente já faz Um tempo atrás E agora surgiu Esse momento Da nossa série De início ao fim Então estou usando ele Já mandar um abração Para o Notchfer Valeu mesmo Por ter concedido Esse jogo Se tem algum jogo Que vocês queiram ver Nessa série De início ao fim Vocês podem ir postando Que eu vou estar Anotando todos os jogos E vou estar estudando Os que se encaixam Nessa série bacana Diária no nosso canal Certo? Então, gente Vamos dar uma vasculhada Aqui Que isso aqui é Residente Porta para o vagão de jantar Está trancada Beleza Nem queria entrar mesmo Tem umas mochilas Tem um Que é um Eita Sangue Clássico Abrindo as portas Né, gente Aquele Loading das portas É sempre incrível Ixi Eita Eita Vai começar Vai começar Vai começar O Walking Dead Resident Evil Ai 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 Rebeca Rebeca Chambers Sai daqui Sai daqui Ixi Já começou A zumbizar Cai Corre Corre daqui Corre daqui Uma coisa que eu lembro Do Residente É sempre Poupar balas Gente É sempre Muito importante Não sair matando Todos os zumbis Principalmente no início Do game Se dá para se esquivar Se esquiva Vamos carregar Nossa arma Agora Acho que é Aqui no botãozinho Boa Está muito bonito Esses gráficos Gente Vamos ver o que a gente Acha aqui Que não seja zumbi Pelo amor de Deus Parece ter nada Último Opa Achei umas notas As ordens do chefe Chegaram hoje Gente Eu vou colocando Assim Eu vou deixar Um tempinho E quem quiser Ler depois Isso aqui Certinho Pause o vídeo E lê Tá gente Para mim Não alongar Muito vídeo Lendo Todos os textos Para vocês Então eu vou deixar Uns 5 segundinhos Daí vocês Deem pause E vocês vão poder Ir lendo O que está escrito Beleza Diário de um passageiro Oh Boa Olha aqui Ixi Munição da pistola Claro que eu quero pegar Coberto de gosma Não quero nem saber Vamos adiante Vamos adiante Bala é uma coisa essencial No jogo Outro quarto aqui E vasculhar tudo Resident seus puzzles O Winky Ribbon Para salvar o game O que mais eu tenho aqui Ah um Herb Gente Herb serve para se curar Mais um papel aqui Eu vou lendo também Gente Mas eu vou passando Conforme eu já li Se vocês querem Que eu leio Vocês me digam Gente Mas eu acho Que vai ficar Bem cansativo Vocês podem parar O vídeo E dar aquela lida Para compreender Um pouco mais A história do jogo Só para o vídeo Não ficar muito parado Nos textos Porque tem bastante Coisa que a gente Encontra para ler Está trancado Escritório do condutor Opa Chavezinho Style Está escondendo algo Vamos pegar a chave Eita Quem vem lá E tatuada Passa a carteira Passa a carteira É o bandido Gente É o bandido Que a gente viu lá Que isso Que isso Que isso Que isso E onde tu vai Pode mas não vai Eita Ai 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 Que isso O Edward O que aconteceu Ixi Você tem que ter cuidado Rebeca 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 A forresta Está cheia De zumbis Monsters 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 Que isso Olha a cara dela Eita Ah lá vem os cachorrinhos Ah não Cachorro não Chega do Seven Days Chega Sai dog Sai Sai Ah Sai Larga meu braço Larga meu braço Meu Era isso Opa Bala Bala Aí ó Ele está segurando algo Já estou saqueando os corpos Ai 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 Mais cachorro Corre rebel Corre rebel Vem Vem mais um pulo Vem 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 cá vem Pronto Caraca gente Esses cachorros ai são Esse corpo está cheio de mordidas Será que não abriu essa sala aqui? Opa Essa sala é que eu estava andando Ah tá eu dei a volta aqui A gente foi pro lado errado Agora que eu me liguei Vamos dar uma salvadinha aqui né Só pra mostrar pra vocês aqui ó Carregando Carregando Por favor não desliga o seu PC Beleza Gravar no 1 mesmo Cada vez que a gente salva a gente gasta um Wink Ribbon É isso você Ó Rebecca 01 Vagão Tem vários finais daí Quanto menos vezes tu salvar e menos tempo tu virar Menos bala tu usar Tem várias coisas que fazem os finais ficarem diferentes Gente eu vou jogar ele mesmo Do início ao fim sem me preocupar tanto em fazer o melhor final Mas sim mostrar ele completinho Do início ao fim nossa série Vamo lá Eu peguei a chave do vagão gente Só que aqui vai ter aqueles zumbis eu acho Ixi 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 Cai 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 Ah é muito zumbi gente Cai muita bala Não não Vamo lá Vamo lá Gastei muita bala gente Vamo subir aqui Ó uma escadinha aqui ó Espero Que os zumbis não voltem É os zumbis Nem no trem ali é difícil né gente A gente não matar eles É Olha o Herb aí Que é o único caminho Não dá pra Ixi tem umas minhocas loucas Que que é isso Como assim Erva verde Olha o nome Erva verde Ah um telefone Que é essa gosma aqui gente Que que é essa gosma Quero nem saber É Vamo combinar aqui os itens ó Beleza Eu to Ah to com bastante bala até Menos mal E vamo descer aqui Vamos abrir a porta que a gente precisa usar a nossa chave Aqui ó acho que é aqui gente Aqui ó acho que não tem nada Não não é essa não É mais adiante É um vagão adiante Isso aqui é a porta inicial Pá Tocou outro WhatsApp Can you hear me? Ixi Mais um que foi povo gente Caraca Matou 23 pessoas 23 pessoas Não Ixi E ele tá aqui no trem com a gente Não bastava os zumbis né gente Vamo lá aqui onde tem as malas Aqui tem as portas Nada de itens pra cá Nada de itens pra cá Ixi Ixi Vai Abel Sai sai não quero zumbi Ó Parece que você não vai precisar Como eu falei gente Poupar balas Máximo possível que a gente conseguir Hummm E aí Rebeca Que isso? Eita Zumbis ou assassino? Olha 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 Me chamem pequena garota. Tudo bem, missa. O que eu deveria chamar? O nome é Rebecca Chambers. Mas isso é o professor Chambers para você. Bem, então, Rebecca. Por que você vai tentar enquanto eu perco aqui? Mais uma folha aqui para a gente ler. Aviso aos supervisores. Desavisa onde é que tem a chave para a gente abrir a porta. Clássico, né gente? Subindo os degraizinhos e aparecendo a imagem da escada. Loading. Bons tempos de Playstation 1. Pedido dos clientes. Está trancada pelo outro lado. Eita lelê. Ué. Que isso, gente. Lembrando que as animações foram remasterizadas. Então elas têm esse efeito estranho. Que isso. Que isso. Eita lelê. Ai ai ai. Sai daqui, Abel. Corre, corre. Fiz a coisa certa pelo jeito. Ai ai ai. Sai daqui, Abel. Não, 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 não. Não, 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 não. Fomos salvos pelo jeito. Aham. É o inimigo do inimigo. Mas olha só. Vai embora isso ai. Vai embora. Vai embora. Você está bem? Fiz um joinha. Acho que agora vai querer ser amigos. Que isso. Olha as coisas bizarras. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Vai saber. Ixi. Ué. O que está acontecendo? Quem está controlando o trem? Vá e veja o primeiro carro. Ah, claro. Vai, Abelão. Não. Não. Isso ai, Rebeca. Uou. Umas balas. Não. Meu best friend. Beleza. Beleza. Amizade. Me comprou com um pacote de balas, gente. Aí, ó. Manual do jogador 2, ó. Uhum. 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 Ah, beleza. Ando em dupla, gente. Beleza. As habilidades aí. Beleza, gente. A gente pode usar os dois personagens, então. Apertando o Y, acho. A gente muda. E aqui nas opções. Não. Não erre aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Não erre aqui. Ah, aqui eu mudo. Beleza. Ele segue a gente, ó. Ele é mais forte em combate. Tá com pouca bala. Mas ele tem a faquinha style, ó. Ah, olha aqui, ó. Ali diz a Rebeca, ó. Ela tá em equipe. Tá em ofensivo. Bacana. Ali, ó. Aqui a gente troca. Não usa arma. Usa arma. Sozinha. Cooperar com o parceiro. Beleza, gente. Bom, gente. Então esse é o nosso primeiro vídeo aí de Resident Evil Zero. Que todos os dias teremos aí cerca de 20 minutos. Então, fica ligado que essa semana aí, provavelmente, alguns EPs aí, vamos ser de Resident Evil Zero. Agradeço a todos vocês pelo apoio, gente. Deixa aquele like que é extremamente importante. Compartilha o vídeo, gente. E dá sua dica aí já de próximos jogos que eu posso tá fazendo a série do início ao fim. Então, muito obrigado. Aquele abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.